Música De repente começou uma correria na areia. Um homem suspeito de ter assaltado um turista estava sendo perseguido por banhistas. Ele levou chutes e cadeiradas. De vez em quando caía, mas se levantava e continuava a correr. Os banhistas davam até voadoras e usavam um taco contra o ladrão. Ele acabou sendo preso e levado para a delegacia.